Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A receitinha de hoje tá muito gostosa, gente. Tá muito saborosa. Vamos fazer um delicioso brownie de chocolate. Muito gostoso. Uma sobremesa aí que encanta, agrada todos. Todo mundo aí que é fã de chocolate, né? E aqui pra fazer a nossa receita, eu peguei um bolzinho que possa ir ao micro-ondas e coloquei três colheres de sopa, mas percebe que ela não é muito vazia, não. Ela é bem cheinha, tá vendo? É uma colher de sopa generosa. Não é bitolada, cheiaça, mas ela é generosazinha, não é rasinha, uma colher de sopa muito rasinha, não. De margarina, a minha aqui tá gelada. Se você quiser usar manteiga, você pode. O que eu tenho pra usar aqui hoje vai ser a margarina, tá? O primeiro passo é colocar essa margarina pra derreter, pra aquecer junto com chocolate. E eu gosto de usar o chocolate amargo ou meio amargo. Pelo menos que seja meio amargo, tá? Quando eu posso, eu compro uma barrinha de chocolate 60% cacau, quando eu acho também, né? E faço metade de chocolate 60% cacau, metade de chocolate meio amargo comum, tá? Hoje aqui eu tô usando três barrinhas dessa, ó. Cada uma barrinha dessa é 80 gramas. Eu tô usando três dessa aqui, 53% cacau. Eu gosto de fazer o chocolate, o brownie assim, pessoal, porque eu acho que ele fica com o sabor mais intenso de chocolate, não fica tão doce, tá? E aí eu vou abrir essa embalagenzinha aqui e só vou destacar os pedacinhos mesmo e levar esse chocolate pra derreter junto com essa... junto com essa margarina. Só isso que eu vou fazer, tá, gente? Coloca aí de 30 em 30 segundos em uma potência baixa do seu micro-ondas pra não correr o risco de queimar o seu chocolate. Se você não tiver o micro-ondas, faz isso em banho-maria, tá? Coloca uma panelinha que seja menor do que o seu bowl, né? Coloca pra ferver, um pouco de água pra ferver. Daí quando já estiver aquecendo, você coloca aqui o seu bowl em cima dessa panelinha com água quente e vai derretendo com a margarina com tudo aqui junto, tá bom? Eu vou fazer esse processo no micro-ondas. aí eu já volto mostrando pra vocês. Pessoal, olha, tem dois minutinhos, coloquei de 30 em 30 segundos, acabei colocando em potência alta mesmo, tá? O chocolate com a margarina pra derreter. E olha só, você vai achar que vai dar ruim, né? Que vai ficar talhado, mas só continuar misturando, ó, que dá certo. Aí aqui o bowl tá bem aquecidinho ainda, continuo misturando pra derreter tudo muito bem. E se eu perceber que ficar algum gruminho aqui ainda sem derreter, sem se misturar com o restante do creme, é só botar um pouquinho no micro-ondas de novo, tá bom? Até ficar tudo derretidinho. Bota um pouquinho de tempo no micro-ondas, mistura. Bota de novo no micro-ondas, mistura mais um pouquinho e assim vai ficando bom. Percebe que aqui ainda tem uns pedacinhos de chocolate? Vou, eu vou levar no micro-ondas mais um pouquinho até ficar tudo derretidinho, tudo homogêneo. E agora minha espatulazinha pra poder raspar bem as laterais e misturar tudo. Todo o meu chocolate já derreteu e aí eu tenho que misturar isso aqui tudo muito bem, deixar tudo bem misturadinho mesmo, ó, e reservar pra ir pro nosso próximo passo da receita, tá bom? Raspa bem o fundo, porque às vezes fica chocolate derretido sem se misturar com o restante do creme, tá? E aí é só reservar aqui agora. Vou deixar aqui de ladinho e a gente vem pro próximo passo. E aqui no bowl eu tenho, gente, isso aqui é uma proteçãozinha, isso aqui na verdade nem precisa tá aqui, né? Só porque veio no micro-ondas, né? E tudo que tem pra cá quente eu gosto de botar uma proteção embaixo. É... Aqui no bowl eu tenho quatro ovos, tá? Que tem uma gema que já estourou, mas são quatro ovos. E aí eu vou bater esses ovos aqui, eu vou usar esse fuêzinho aqui pra poder evitar muito barulho, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar usar o outro fuê que é mais resistente que esse aqui. Vou misturar esses ovos com uma xícara de chá de copo medida de 240 ml de açúcar refinado. Vou misturar bem esses ovos com esse açúcar. Se você quiser fazer esse processo aqui na batedeira, é mais rápido ainda. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu não quero sujar a batedeira com isso aqui agora não. Aí a gente vai misturar isso aqui muito bem, até a gente ver que tá tudo homogêneo. E se você tiver na batedeira, bate até formar um creme claro, já vai ser o suficiente, tá? Aqui, pessoal, olha, já bati aqui, olha só como é que fica, ó, vou tentar chegar mais pertinho. Ele dá uma clareada, tá vendo? Na batedeira, você chega nesse ponto aqui rapidinho. É porque eu não quis sujar a batedeira mesmo. Nesse momento aqui, ó, até troquei já de fuê. Eu vou adicionar nos meus ovos com açúcar todo esse creme de chocolate com margarina. Tá vendo? Todinho ele. A gente vai incorporar tudo muito bem aqui. Aí agora eu misturo, lembrando que eu tô usando aqui uma margarina com sal, tá, pessoal? Quem optar por fazer sem sal também, fica ótimo. Mas é que eu já compro aqui em casa pra fazer as outras coisas ela com sal. E eu acabo usando ela assim mesmo. E aqui eu já posso adicionar também meia xícara de chá de copo, medida 240ml, de chocolate em pó. Tô usando chocolate em pó mesmo, não tô usando nescau. Chocolate em pó 50% cacau. Se você só tiver em casa 32% cacau, usa aí o que você tiver, que dá certo também. Lembrando que quanto maior a porcentagem de cacau, menos doce o seu brownie vai ficar, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, já misturei todo o meu chocolate em pó. A gente vai percebendo que a cada adição vai ficando mais pesadinha a massa e é assim mesmo, tá? E essa massa não vai leite, tá bom, pessoal? O brownie é como se fosse um bolo soladinho, só que um bolo soladinho com chocolate é outra coisa, né, gente? Aqui eu vou adicionar também, tô usando o mesmo copo pra medir tudo, por isso que tá assim, tá? Uma xícara de chá, medida de 240ml também, de farinha de trigo sem fermento. Essa massa de brownie, pessoal, também não leva fermento, tá? Pelo menos essa receita aqui que eu tô fazendo. E aí a gente vai agregar tudo muito bem, vamos sentir que a massa tá bem pesada, tá? Na hora de mexer. E é assim mesmo. E quem quiser, pessoal, aqui no final, depois que esse trigo todinho aqui sumir, essa farinha de trigo sumir, você pode adicionar castanha picada, nozes picadas, macadâmia, é... a oleaginosa aí que você quiser. Até mesmo pedacinho de chocolate, sabe, picadinho, não muito pequeno, que senão ele vai sumir, né? É, também fica uma delícia. Eu já fiz assim, só que eu faço assim, uma vez eu fiz assim, ó, eu coloquei, né, dentro da forma pra assar e eu fui colocando os bloquinhos de chocolate por cima, gente. Meu Deus, que delícia. Aqui, nesse momento, se você não tá usando uma margarina ou manteiga com sal, adiciona uma pitada de sal, tá? Pra contrastar... Pra contrastar o sabor do açúcar aqui, vai ficar muito bom. Depois que eu agreguei aqui tudo muito bem, tá? Eu peguei a espátula, né, a colher de silicone, fui levantando aqui, exaterais, rapando bem o bowl. Eu peguei aqui, pessoal, um tabuleiro pequeno, porque essa receita rende um brownie pequeno, tá? Vou medir aqui pra vocês rapidinho, só pra vocês terem noção... Ui! Só pra vocês terem noção de... do tamanho de tabuleiro que eu tô usando. Esse aqui tem uns 30 por... uns 30 por 20 de largura. E 5 centímetros de altura. Eu peguei esse tabuleiro, untei com bastante margarina e polvilhei com chocolate em pó. Se você quiser, você pode polvilhar também com farinha de trigo, mas vai ficar aquela casquinha branca, tá? No final, assim, em volta do brownie. E aqui, com chocolate em pó, você evita que ele fique aquele espectro esbranquiçado. Eu prefiro fazer assim, ficar bem pretinho. Se você não quiser fazer dessa forma, é só você forrar o fundo da sua forma com papel manteiga. Corta do tamanho do fundo da forma e forra o fundo com papel manteiga, tá? Também funciona do mesmo jeito. E agora aqui, ó, eu vou transferir toda a minha massa. Percebe que ela fica bem pesada, olha? Ó, ela fica como se fosse uma massa de bolo, só que mais pesada e bem mais escurinha. É assim mesmo, tá, gente? Ó. Aí você vem, coloca aqui, despeja aqui em cima. E o meu forno já está pré-aquecido, tá, pessoal? Forno médio. Se você quiser deixar o seu no fogo baixo, também pode. Se o seu forno for potente demais, deixe em forno baixo. Como o meu aqui é mais lentinho, ele tá cansado da vida dele, eu deixei ele no médio. Mas qualquer coisa eu vou abaixar. Tem que prestar atenção. Eu falo assim, pessoal, porque cada um tem o forno de um jeito, né? E o meu tá pré-aquecendo a 240 graus. Já tem uns 10 minutinhos que ele tá ali. E aí a gente ajuda aqui, ó, estica a massa, por ela ser uma massinha mais pesada. A gente vem esticando, trazendo ela pra cá. Pessoal, esse doce aqui serve pra você servir com sorvete de uma sobremesa. Pra uma sobremesa, né? Serve pra você vender. Calcula aí direitinho o seu gasto, tudo certinho. Serve pra você dar de lembrancinha em aniversário ou em casamento, tá? Ele é embaladinho, bonitinho. Uma embalagem bem bonita. Fica show de bola, gente. E desse jeitinho aqui eu vou levar pra assar. Vou dizer pra vocês quanto tempo que o meu ficou aqui no meu forno, tá? Mas é aproximadamente de 20 a 30 minutos. O ponto dele, pessoal, é você espetar um palitinho. E sair como se fosse um bolo mal assado. Sabe quando você vai espetar o bolo e sai com um pouco ainda de massa crua no bolo, no palito? Então é esse ponto. Não deixa ele sair totalmente de palitinho limpo, não. Porque aí ele vai ficar... Quando ele esfriar ele vai ficar duro, tá bom? Pessoal, o nosso brownie já assou. Tava até cortando aqui, esquecendo de gravar. E olha só, forma uma casquinha leve em cima. O meu aqui nem formou tanta casquinha. Porque eu usei bastante chocolate meio amargo. Amargo, né? E o brownie, quanto mais ter ouro de açúcar, mais a casquinha fica bonitinha. Então aqui a minha casquinha nem ficou tão formadinha assim. Mas, ó, assou por uns 30 minutos. Assou até um pouquinho a mais. Porque eu precisava que esse brownie aqui ficasse um pouquinho mais assadinho. Mas você percebe que eu enfiei a faquinha e ele ainda sai assim, parecendo que ainda tá mal assado. E olha só por dentro. Tá pelando, ó. Deixa eu ver se vai focar. Pera aí. Olha que delícia, gente. Olha ali. Delicioso. E tá vendo como fica pretinho aqui embaixo? Tá pelando, acabou de sair. Assou por 30 minutos. Se você quiser um pontinho menos que esse, que é o que eu normalmente faço, você deixa assando aí por 25, 20 minutos, tá? Ou então abaixa o fogo um pouco. E vocês vão ver que eu vou dar continuidade com essa receita aqui numa próxima receita que vocês vão ver aqui no canal, tá? O brownie faz parte dessa receita e eu precisava mostrar aqui pra vocês como que eu teria feito. E, ó, que delícia, gente. Muito gostoso, simples de fazer, saboroso, sabor de chocolate bem tenso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se agregou aí de alguma forma pra você, tá bom? Grande beijo no coração. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo, pessoal. Grande beijo. Inscreva-se. Ano o próximo vídeo. Nossa.